Quer ajudar o canal? Eu quero, mano. Escuta a minha música no Spotify. Opa! Link na descrição. Descrição ali, velho. Caraca, já começou assim? De tudo em mim, perdida em solo profundo. Que edição foda. Sentência da morte, um poder recebeu. Pois é, né, mano? Caiu lá naquele rio com o Leviathan. Eu ouso dizer que Shingeki é o melhor anime dessa temporada. Desses novos animes. Tá cantando, foi um dos poucos animes que eu assisti em tudo. Que tosse. Até cantar, hein, Tom? Ai, que vozinha gostosa. Essa treta aí contra o Tinta Martelo é muito boa, né, velho? Só um porradão, mano. Muito bom. Cara, amei! Uau, a rapper é muito forte. Durou um episódio. Um episódio. Seu peito. Cara, eu me lembro da primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, não é só um macaco gigante. Mano, eu queria muito que o Levi tivesse matado o bestial, velho. Nossa, essa treta é muito boa. Não peitou o Levi, cara. Não peitou o Levi. Não importa. Pior que a arte de Shingeki é muito louca, né? É meio psycho. Será que o Karte, eu acho que ele é o mais inútil deles, né, pra ser sincera? Vocês concordam comigo que é o mais esquisito, é o quadrúpede? Muito esquisito. Sério, eu ia muito bonito, é? Sim, né, eles são meio que escravos em Marley também, né? Eles são obrigados a lutar. Caraca, o maluco chegou e já não explodiu pra mandar uma díbula. Essa parte é boa. Essa parte eu gostei. Olha, o Speed Flow! Que Speed Flow é esse, moleque? Da hora, da hora. Quem é, Eminem? Quem? Pô, eu tô assistindo isso aí, tava me dando vontade logo de assistir o último episódio, velho. As vozes, elas tão combinando muito com cada um. Pra aproveitar, se é um duvinho aqui que tá vendo esse vídeo, eu ainda não vi ninguém. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vai ver agora. Vou te riar. Ai, eu não conseguiria fazer isso. Cara, eu achei a vela muito foda. Eu gosto muito desse personagem e todo mundo me julga por isso. Principal titã da Anne, que é o mais nada a ver, né? Tipo, ela não tem nenhum poder que é só dela. Tipo, o endurecimento todo mundo tem. O tipo da colossal. Pris, serei. Eu matei milhas pela pós. Foi a única coisa que eu senti. Mas vale a pena. O colossal que fez tudo cair. Foi aí, começou tudo, né? Eu me arrependo embora, sinta a culpa. O guerreiro não se esconde a trás. Pra pedir desculpas. O Rainer, que é o melhor personagem desse anime, tá? Junto com o Jan. Quando é rap de anime, eu acho que eu prefiro deixar as vozes mais graves. Maior erro do blindado. Achar que o Eren fosse se juntar a ele, né? As batalhas são muito legais, velho. Porque eu casei pra ti. O Rainer e sua crise existencial, né, mano? Ai, essa parte é muito triste, velho. Nossa, essa cena da quarta temporada é muito braga dele. Tata cai. Achei que eu fico arrepiada, ó. Tata cai. Que avançar. Que anime bom, cara. Sério, não. Que amor de jovem gás, cara. O coral no fundo. Interessante. Cara, que anime foda. Pelo amor de Deus. Tá, essa é minha parte preferida, quando cada um fala umas frasezinhas sobre o titã. O coral de avança em busca da paz. Os súbditos é em mim. O sintetismo é hoje. Salta um, né? Salta um. Que é aquele esqueletão, né, pê? As soma da população. E que maco quer um que se aproxima. Eu sou como escudo forte contra o mundo guerreiro que protege seus aliados. Se eu não posso morrer em paz. Acima que eu tô blindado. O que chama o pai que tá blindado? Fundador! Que saudade de assistir Atacom Titan. Acho que foi assistir muito novo. Desde a primeira temporada. Ai, tô tomando uns spoilers aqui, velho. É muito bom, mano. Eles escrevendo uma frase cada titã, tá ligado? Mano, olha esses vídeos que roubam, caramba. Meu Deus, respira um pouquinho, irmão. Quinta quadrupedia bizarro. É mandíbula, mas não durou muito, né? Mandíbula também. Quer dizer, durou até bastante, vai. Só até a quarta temporada. Caraca, com voz bonita, mano. O Eren não respeitou a primeira regra dos animes, né? Que é esperar a transformação terminar pra meter porrada. Eu gosto, Domingo. Como essa última temporada tá top, né, mano? É o mesmo objetivo, né? É o mesmo objetivo. Atacai! Ele metendo um socão na cara do... Do Armin. Qualquer escravo é a liberdade, é só isso que importa. Ai, essa abertura é clássica. A vitória é que tem um monte de casaco do Shingeki. Todas eles cantando junto, tá muito bom! Os titãs são muito estranhos, velho. Tá, essa parte é muito boa. Essa parte é muito boa. Essa parte é muito boa. Tem Mordiais. Cara, eu acho muito... Assustador ali, a carona dos titãs, sabe? Muito bom, muito bom. E é um dime? Que isso? O Levi, ele tinha que estar classificado como um dos titãs, né? O Levi no X1 não perde para nenhum dos nove. Nenhum. Style Geek? Cupom DROP LIBERDADE. Ah, é apoio da Style Geek. Style Geek. Por que seu cabelo tá tão grande? É porque eu não cortei. Por que você tá chorando? O Eren tá sempre chorando. Esse For Shadow é muito bom, cara. Que anime é bom, que anime é bom, que anime é bom, que anime é bom. Essa será a última vez que vamos conversar apenas nas três. Apenas nas três tem quatro na sala. O que? Nossa, eu arrepiei. Lembrar agora, mano, do que tá acontecendo. Quem tá com raiva do Eren, levanta a mãozinha comigo. O Eren passou de um personagem que era só um cara que gritava chatinho. Foi um cara muito interessante. Eu arrepiei, sério. Na moral. Essa cena dele encontrando com o Zeke é muito chocante, mas muito top, mano. Tem uma bateria forte, não? Tá da hora, hein? Cara, esse anime é muito bom, velho. Uh, eu tô de dente nessa boca. Eu só vou ficar com raiva. Eu só vou ficar com raiva. Eu vou carregar o peso da liberdade em uma escorra. Eu só vou falar com raiva, mano. Eu só vou ficar com raiva. Vai, mano, o que que tá certo nessa história? O que que tá certo nessa história? Essa cena que virou baby também, mano. Cara, essa cena é muito explosão de cabeça, tá ligado? Descobri que foi ele que fez o pai dele matar, na verdade. O pai dele não ia matar as pessoas. Carago. Que brisa. Transforme e termine seu trabalho, mate a família real. Bruno Sumo. A construção que o Eren tem da volta de, tipo, aquela criança inocente até agora, gente, que ele tá, tá ligado? É muito bem contável. Esse monólogo no meio, é. Mano, esse bagulho é muito louco, velho. Muito bom. Ó. Cara, o que que faz essa animação, velho? Tá insano, mano. Caralho, Vicente, a vibe da música real. Que estudo, velho. Herói que não é há muito tempo. Já virou vilão, cara. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. Uma voz forte, numa música forte dessa. Fica tudo perfeito. O escritor é muito esquisito, cara. Ele fica as coisas pra baixo, tá ligado? Muito esquisito. É muito esquisito. É, mas esse não é o melhor jeito de acabar com o ódio do mundo, né? Matar todo mundo. Ai, só não me dá a história de não me dá, hein, mano? Literalmente pisoteou, né? Ai, que horror. Pela paz, galera. Tomar tanto mundo pela paz. Mano, o Eren saiu com sangue nos olhos, velho. Ele saiu matando geral, né? Eu achei legal que eles colocaram as cenas do HQ, tá ligado? Ih! Tem cena do mangá. Ah, não, cara. Ah, não. Eu tô muito triste aqui. A Bicá é safada pra caramba. Nossa. Não, tá de sacanagem. Não, não me dá spoiler do mangá, por favor. Ah, tá de sacanagem. Ih, papai. Só tinha essa forma de tê-los ação. Eu disse coisas cruéis, peço que me perdoem Mas saibam que essa é a melhor solução Vocês irão os heróis lembrar O jeito que trabalham com o continismo nesse mangá é muito forte Sacrifício do vilão Boa, essa não é o sacrifício do vilão Sacrifício foi virar vô É muito sofrida a música Tipo, é exatamente como eles têm, tá ligado? Mas é muito sofrida O mundo já tá cheio de vilões, eu mereci assim O cara matou pouca gente, né? Uma galerinha O outro sufocava com destruição Me caça Por que seu cabelo tá tão grande? Por que seu cabelo tá tão grande? Por que eu tô chorando, hein? Descubra daqui a 70 episódios Caramba, eu me arrepiava a cada parte da música Sério, muito bom mesmo Essa última música, confesso, me pegou Tanto no ritmo quanto na letra Deu um negocinho assim no peito Adorei que o ritmo da música mudou várias vezes Isso deu uma graça Amais Amais